Oi, olá, olá! Vídeo hoje nessa loja linda da Nol Modas, Rua Júlio Ribeiro, número 44, no Smart Shopping. Lembrando que o Smart Shopping tem entrada também pela Rua Oriente, ok? 237, na Rua Oriente. Da Nol Modas está com os modelos lindos de outono e inverno. Vou mostrar o cartão, vai estar aí na descrição do vídeo, os telefones, o Instagram da loja. E, como sempre aqui, na Nol Modas, sempre com a Carol. Ela está lindíssima com esse animal print. Olha como ela está, gente! Vestido em viscolaicra premium. Olha que linda que ela está, está maravilhosa. E a Carol vai passar umas informações pra gente sobre envios aqui da Nol Modas, fabricação própria, né? Olá, tudo bem? Eu sou a Carol, sou modela aqui da Nol. E eu vou dar umas informaçõeszinhas pra vocês. Enviamos via ônibus, correio, ônibus na região do Braz, mínimo de 250 reais. Apenas isso, gente? Apenas, um pouquinho, porque olha, os preços aqui estão incríveis. Super legais. É confecção própria, voltada para a moda plus size feminina. Toda semana tem estampas diferentes. Olha esse, que maravilha! Esse tá super usando, né? Estilo zebrinha. Temos estampas variadas toda semana, novidade. E também disponibilizamos fotos e vídeos em alta qualidade para você alavancar na sua venda. Ai, que legal! Quer dizer que além da compra, você já leva as fotos e os vídeos para mostrar para os clientes e colocar no seu Instagram aí da sua loja. Isso, e garantimos a estampa da foto, viu? Olha só que legal! E são estampas exclusivas, tá? E o tecido é tecido premium, ok? E o tecido escolar é premium. E você vai fazer desfiles pra gente hoje? Sim, várias novidades pra vocês. Coleção nova aqui na Donal Modas. Aqui na vitrine. Lembrando o tecido premium, tá? Estampas exclusivas. Esse daqui, olha a manga. Aqui tá um pouquinho de sol, mas dá pra ver direitinho. Esse está R$35, né? Isso, está só outono e inverno, pessoal. Já outono e inverno. Olha esse, tigrado, gente. Os dois com o cintinho. O regulável, ele dá pra tirar. Manga 3,4. Aí do lado, a Carol, mostrando esse vestido na estampa oncinha. Tá? E esse daí é o tigrado. Agora, vamos continuar com a Dani. Esse modelo que chegou também aqui na Donal Modas. Ele tem bolso. Tem esse acabamento nas laterais. Com esses bicos. Tem outras cores também? Tem outras cores também disponíveis. E o vestido muito bem. Até o 52 também. Até o 52. E esse tá quanto? 35, né? 35. 35 também. Mais um modelo que chegou. Com esses botões. Despaçado. 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 Aham. Ele é evazê. E puxa um pouquinho. E puxa um pouquinho o tecido. Assim que eu quero mostrar. Olha, gente. Tem uma elasticidade. É um tecido premium mesmo. Uma viscolaica premium. Tá? Assim. Adere muito bem no corpo. Também vestindo até o 52. Várias estão fazendo disponível também. Lembrando aquilo que a Carol falou. A Danol Modas dispõe de fotos e vídeos pra você usar no seu Instagram para mostrar pras suas clientes. E esse tá saindo por 35 também. 35 também. Agora esse maravilhoso. Esse é um sim aqui. Ele é de crepe. A manga é princesa. Decote redondo. Praticamente lindo. É. Um tubo, né? Muito elegante. Esse quanto? Esse tá saindo 30. 30 reais. Apenas, gente. Malha crepe. Muito lindo. Modelo canelado. Com manga princesa. Formato tubinho. Ele vai até o joelho, tá? No manequim não vai porque esse manequim é alto. Mas ele vai até o joelho. E ele está apenas... 25 reais, gente. Ele é um canelado especial, pessoal. Ele é toque de algodão. Então ele é bem pesquinho. Não é aquele esfoliéster que vocês veem por aí. E tem várias cores também. Não é quente. Não é quente. E várias cores. Tem no cinza, né? No preto. No caramelo. No caramelo. Deve ser lindo. É, só pediu um catálogo pra gente no WhatsApp que a gente muda as cores disponíveis com a foca. A gente adora. Agora a gente vem pra esse que é com o ombro vazado. Apenas 30 reais esse vestido. Tem variação de cores dele. Estampas novas. Estampas novas. Aham. Estampas novas. E esse a Carol já está vestida aqui. A mostrar no corpo. Fazer o desfile. Como sempre aqui na Donal Modas, a gente faz o desfile. Né? Deixa eu chegar perto agora. Mostrar aqui como que é o ombro dele. Olha só que gracinha. Acabamento super legal. Esse é decote redondo. Tá vendo? Olha só. Ela está com uma corrente dourada. Ficou super bonito. E ele tem um caimento reto esse, né? Nosso carro-chefe também. E esse é apenas 30 reais. A estampa super linda. Carol vai fazer mais looks, né? Então tá. E a gente continua aqui, né? E vamos continuar com esse aqui? Isso. Ai, que lindo. O mesmo do Princesinha, só que agora a manga onda é ação do outono e inverno. Lembrando que ele veste muito bem até o tamanho 48,50. Ele é um canelado igual aquele que a gente mostrou. Só que com a manga comprida. Olha como ficou super elegante. Também em várias cores. Esse está quanto mesmo? 30 reais. 30 reais, olha. Está pronto no inverno. Cinza, preto. Covinho, caramelo, verde mudo. Várias sonoridades no mesmo. Canelado com toque de algodão. Maravilhoso. Olha esses três vestidos. Um regata, o primeirinho aqui da esquerda. E os outros dois de manguinha. Açaí é transpassada, manguinha. Praticamente humilde também. Ele veste muito bem até o tamanho 48,50. Amarrado de lado. Há várias sonoridades no liso. Tecido viscolaico pra premium também. Esse quanto? Está saindo 35, tanto regata quanto de manguinha. Aí esse que está muito fofo também. Esse também é um modelo novo. Está chegando. Esse está saindo 35, disponível em várias estampas também dele. Ele tem o cintinho, que ele é regulável. E tem os botões dele também. E ele é duas marias, que é a saia. Duas marias. Quanto está? Está saindo 35. 35. Agora a gente vem pra esse que tem corte laser. Nosso carro-chefe também. Nas manguinhas. Ele tem cinto. Cinto combinando com o estraz da manguinha. Isso. 35? 35 também. Tecido viscolaico. Ele é corte a laser na manga. E ele tem no marsala. Marsala. Preto. Vinho. Azul marinho. Marrom. Aí também está na Carol. Aham. E a gente vai mostrar ele na Carol. Que ela já está no look. Muito lindo, né, gente? Muito legal. Ele fica perfeito. A Carol tem 1,70 de altura. E não fica nem curto nela. Fica certinho. Aí, se você chegar um pouquinho mais perto, tem o esporte a laser. Que está brilhando até aqui. É. O brilho dele. Ela está usando o preto. E vamos ver de perto. Aí eu corto a laser na manga. Tem o desenho dele. Bem brilhante. Tecido viscolaico. Investe bem até o tamanho 52. O nosso GG é bem especial. Sim, olha. Ficou muito bonito. Agora a gente vai para o próximo. Carol vai me fazer mais look. Vai. Agora, gente, vou mostrar esse de cintinho. Que é o nosso carro-chefe. Esse está quanto? Esse está saindo R$30,00. É o Bisco Life. Também. Bisco Life é prêmio. Bisco Life é prêmio. Ele veste muito bem até o tamanho 52. Tem ele no liso, estampado, poá, animal print. Então, tem bastante novidade para vocês, que é o nosso carro-chefe. E a Carol também está vestindo ele. E vamos gostar. Carol, na passarela, desfilando aqui para Danol Modas Shopping Smart. E as listas, assim, supervaloriza, né? Vanguinha. Ok, muito obrigada. R$30,00. Agora a gente vai mostrar qual? Mais dois modelos lindos aqui da Danol Modas. Este, o vinho, ele é modelo novo, tem bolso. Tem essa pegada assim, mullet, né? E o macaquinho também está lindo. Quanto está? Esses dois? O mullet? R$35,00. 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 Os dois com bolso. Isso. Aquele lá é um estilo de sereia atrás. O lado direito. Ele é bicolor. E tem outras cores? Tem várias tonalidades de cores deles. Várias tonalidades. E o lado é o macaquinho, que tem lá, acho que uma cintura. Tem amarração lá atrás. Tem os bolsos também. Eles dois vestem muito bem até o tamanho de R$52,00. Deixa eu mostrar a fachada aqui da loja. E a gente está aqui no vídeo hoje com a Danol Modas. E eu vou encerrar mostrando a Carol. Olha, em Poá. Com o cintinho. Então, a gente mostrou esse mesmo modelo, né? Em outra estampa. Ela estava usando. E agora... Agora no Poá. E vou me despedir. Tchau, Carol. Beijos. Até o próximo.